Não existe possibilidade de vocês desanimarem de lutar se vocês tiverem dentro da cabeça de vocês uma causa. E cada um de nós pode construir uma causa pessoalmente, mas nós temos que construir uma causa coletiva. Qual é o trabalho que nós vamos fazer com os milhões de jovens que ainda não nos entendem? Como é que nós vamos tratar esses milhões de jovens? Qual é o trabalho que a gente vai levar para a periferia? Onde é que nós vamos construir nesse país uma espécie de projeto rondom na periferia desse país? Para que vocês que são politizados, para que vocês que são bem preparados politicamente, vá para a periferia dia de semana à noite, de sábado e domingo, criar grupo na periferia para a gente discutir como é que a gente ajuda esse país a nunca mais correr risco de perder a sua democracia. É isso que vai garantir as conquistas dessa sociedade. Nós precisamos compreender que o que vai levar a gente a subir a escada inteira é a capacidade de discussão política que a nossa juventude que está aqui tiver para discutir com a juventude que não está aqui. O que eu quero é dizer para vocês o seguinte, gente, não parem e não se contente de reivindicar do governo. Não tem problema de reivindicar. Nós vamos atender a maioria das coisas porque é o nosso compromisso de vida. O que é importante é que vocês assumam o compromisso com vocês, com o futuro desse país. Peace!